Beleza, eu sou o Vilberan, estou aqui passeando com a minha mulher, a gente fez um pizza top na loja de conveniência para mostrar para vocês aqui, fazer um lanche e mostrar para vocês também como é que é a cafeteira automática que tem nas lojas de conveniência, que aqui a gente compra o copinho ali no balcão e a gente pode servir na máquina à vontade à vontade não, é só uma vez ali as tampinhas e tal que a gente pode colocar, adoçante, creme, esse coisinho também cheio, canudinho tem caramelo e chocolate, baunilha também se quiser jogar em cima, aqui também tem aqui coloca o copo ali, você não pode ir lá pra gente, aperta o copinho a mulher estava trocando aqui a parte da máquina que tem os cafés agora a pouco parecia fluir isso aí, acho que a sujeira que fica do café nesse lado de dentro vai, vai eixe o copo aí, vai, quero café, café, eu quero café quero café as instruções, né, sempre tem tá pronto o nosso café aqui, eu acho doido esse copinho aqui, quando ele tá fechado ele não vaza, né, aí você vira a tampinha aqui guarda ele aqui em cima e pronto, dá pra tomar aqui não sei porque essa mania desse que eu gosto de tomar café em todo lugar, viu mas tem máquina de café em todo lugar, né, isso é difícil a gente tava, é, vendo que ultimamente tá entrando bastante comentário no canal a gente tá com, assim, muitas vezes a gente não consegue responder tudo ou às vezes a gente responde e a gente acha assim que mais gente queria ver, né então a gente já tem um quadro do Japão Responde aqui no canal talvez quando a gente junta nas perguntas que vocês mandam pra gente responder mesmo, só que agora a gente tá querendo fazer um lance diferente, né que durante os vídeos, né, os vídeos normais do canal a gente vai separar algumas perguntas, né, os comentários mais interessantes e a gente vai ler daí, quando tiver uma folguinha, né que nem agora, né, a gente tava passeando, a gente fez uma pausazinha aí e a gente vai aproveitar um tempo aí pra ler esses comentários aí pra vocês mas gente, eu quero mostrar aqui pra vocês essa torte é cruel aqui, que eles estão vendendo na loja de conveniço tem nome, jewelry sweets chocolate tart diz que é torta de chocolate, só isso que essa aqui eu comi uma vez, né, sozinho eu falei pra minha mulher, né, que era uma delícia, né, eu trouxe ela aqui hoje pra ela comer também, ela deu uma mordida ali, quase virou da vez porque é tão gostosa que é deixa eu mostrar pra vocês esse pode, né, primeiro eu deixei minha mulher com montado agora eu vou deixar vocês com montado, eu acho que eu tô meio mal ultimamente, né aí, pode ser um caramba então o que a gente tem aqui semente de girassol, amêndoa nossa, uma fatia de casca de laranja meio caramelizada e quadradinhos de chocolate fora a torta aqui, né massa de torta mesmo um recheio aqui todo de chocolate bem fofinho igual que a pira dessa torta como ele tem aqui várias sementinhas separadas essa fatia de laranja no meio você tem que comer ela de transversal assim, né de assim, você comer ela de frente assim, não tem graça tem que comer assim pra, em cada mordida você dá uma mordida na casca de laranja aí parece que cada mordida que você dá na torta ela vai ter uma consistência, um sabor diferente é por causa das sementes que estão posicionadas em lugares diferentes é mó doideira essa torta uma delícia mesmo um cheiro de laranja inteira na boca dessa vez faz meu minha torta gente, é light só tem 296 calorias, ok 54 miligramas de sódio não é muito uma vez por mês dá pra comer sem você se matar, tá muito gostoso mesmo vale a pena mesmo que eu tenho um ataque cardíaco por ela e o café tá bom? bem gostoso pelo preço custou R$139,00 R$139,00 e a tortinha por quanto? é, melhor não saber, né R$250,00 por aí vou terminar minha tortinha senão eu não vou conseguir me concentrar pra falar o resto gostou da torta, amor? gostei, é muito boa vale a pena a expectativa? hum, certamente é uma torta muito boa só que é muito gorda não dá pra comer certo não até porque enjuou, né tinha um outro logo um pãozinho cheio de creme apareceu aí, já desapareceu, né aquele creme, aquele pão, você lembra? ele é um pão tipo leifo só que dentro era cheio de creme assim, era gorda pra caramba também e a primeira vez que eu comi eu achei a coisa mais divina do mundo só que, daí na segunda eu já achei enjoativo daí na terceira eu já não fiz mais então às vezes a coisa é muito gostosa mas é gostosa pra você comer uma vez assim, de vez em luta, entende? não vale a pena comer sempre não mas então, como eu falei, né a gente tá pegando aí os comentários que vocês deixam aí no canal dessa vez como a gente teve a ideia mais ou menos em cima da hora os comentários sim são comentários bacanas então eu me aleatório na próxima vez a gente vai pegar uns top mesmo, né pra falar pra vocês então tá aqui o Atila Ribeira falou adorei o vídeo e uma das coisas que eu percebi é que os japoneses que apareciam lá atrás eram todos magrinhos não viam um gordo a maioria é assim mesmo magrinho é japonês gordo sim, viu? mas é meio difícil a gente achar por aí pelo menos aqui na região, né? que a gente morre quando a gente vai pra cidade pra Margoia lá no central aí a gente vem bastante porra, passando lá e não são só os gordos lutadores de sumô, né? a gente sabe diferenciar um lutador de sumô porque eles ficam cabeludos aí os os que não são os que tem cabelo curto são gordos são só gordos mesmo eles usam kimono também normalmente mesmo na rua eles usam kimonão, né? o Fábio Redel falou o Japão por outros olhos é sensacional valeu, mano meu filho de 11 anos me mandando o link pai, quero comer katsu meu, meu, posta aí os ingredientes da salada um abraço aí para o filho do Fábio que mandou o link do vídeo pra ele falando do katsu só que ele vai fazer a salada pro moleque eu nem lembro o que tinha na salada naquele vídeo isso daí foi lá no vídeo do shopping o que que tinha? tinha repolho cenoura só, né? é isso daí o segredo da salada mesmo pra ficar boa é o molho de gomar só que aquele molho de gomar ela já é um pouco mais calórica daí já vai perder um pouco no sentido da salada mas mesmo assim se achar aquela salada lá nem precisa o molho de gomar nem precisa do katsu isso daí beleza? dá pra mandar a salada pro moleque mesmo o viewer W01 perguntou velberão você já se encrencou gravando em algum lugar? olha, eu tô quase me encrencando aqui porque a mulher da loja de comer você tá me olhando ali do qual eu acho que não tô gostando da gente gravando aqui daqui a pouco ela já vem expulsada aqui Thiago Varão Varal Thiago Varal eu acho, né? os gatos do Japão fazem Miau ou Miau os gatos do Japão falam Miau tá? é quando eles estão falando em japonês, né? se eles vão falar em outra língua daí eles falam Miau mas em japonês eles não falam Miau eles falam Miau e realmente, mano parece que os gatos falam Miau vocês não sabem a homomatopeia do Miau do gato aqui no Japão é Miau não Miau é diferente e os gatos realmente parece que falam Miau aqui, né? não sei se é a impressão minha mas em japonês os gatos falam Miau então, tá? e o pior que eu já briguei com o cara no serviço por causa disso eu comentei do negócio do Miau e do Miau ele falou não, os gatos falam Miau eu não falo Miau, cara não é Miau e a gente ficou meio hora batendo o boca por causa disso como é ele que você tem, viu? Miau ou Miau? pois é o que vocês acham? o gato fala Miau ou fala Miau pra vocês? comente aí pra nós o Hilton Fernandes ué, mas o povo daí usa garfo pensei que todo mundo só usava hash porque a gente tava comendo no restaurante comida ocidental macarrão ocidental aí pra comida ocidental eles servem com garfo e faca normal eles servem com talheres ocidentais o hash é só pras comidas típicas do Japão mesmo pras comidas de dia a dia deles e tal chinês também é, chinês também uma coisa mais asiática só que quando a gente vai no restaurante mais ocidental geralmente eles dão garfo e faca só que se pedir hash normalmente tem, né? só que nem toda comida ocidental é preparada pra comer com o hash a comida do Japão eles fazem de um jeito já certo pra usar o hash pra comer já imaginou o japonês comendo a coisa soltinha com aquele pauzinho lá? não dá não, velho não rola Manoel Graciliano meu veneto só usa a fila patrocinador patrocínio vitalício bom se fosse, né? fila patrocinando meu canal não tava fazendo propaganda de graça mesmo pra eles vacilo meu isso sim aqui tem de tudo você fala muito dos carinhas assim isso é uma coisa que eu não entendo às vezes o pessoal comenta isso daí principalmente lá no canal de games nossa, mas você fala muito, mas tipo eu faço vídeo pra falar, caramba vocês acham que eu falo muito ou eu fico mais quieto? mas como é que eu faço um vídeo mais quieto daí? eu falo mais devagar falou menos daí eu falo ele dá uma pausa oi daí, beleza? só o meu vai dar é assim que faz esse vídeo você vai falar muito? aí eu fico na dúvida assim realmente eu falo muito nos vídeos? comente pra nós também o Marcio H falou toma coca zero mas come carne de porco frita e frango frito tá certo com esse, né? que ele tá certo de zoeira é, pelo menos eu dou uma batida na coca, né? porque senão além de um porco frito e frango frito ainda ia ter um monte de açúcar da coca-cola, né? pelo menos eu vou abatir um pouco da coca de algum lugar pelo menos, né? não é que nem aquelas pessoas que vai lá e faz aquela um pratão de macarrão gigante assim bem calórico daí vai coloca uma folhinha de salada em cima pra uma folhinha de alface em cima pra dizer que tá saudável tem desses também, né? não foi essa a intenção não, tá? Alisson Palacio de cerqueira Santos velberã adora uma carne de porco kkk teve bastante gente reparando, né? das carnes de porco que eu falei algumas vezes nos vídeos, né? carne de porco é mais abundante mais fácil pra gente achar aqui no Japão tanto carne de porco quanto carne de frango carne bovina já não é tão comum assim que nos lugares que eles importam costumam sair um pouco mais caro principalmente em restaurante é muito difícil de achar carne bovina até tem, né? nos restaurantes que vendem mais carne bovina mas é isso um restaurante mais específicos os comuns assim os derreiros que a gente vai normalmente é carne de porco mesmo é por isso que tá sempre os alucatos lá, né? que a gente mostra nos restaurantes nos vídeos é o mais comum mesmo mas então isso daí é um vídeozinho meio improviso né? aí que a gente preparou pra vocês espero que vocês tenham gostado do formato né? e deixa então aí um comentário pra nós falando o que vocês acharam dele clique no gostei compartilhe ele com os seus amigos e se essa é a primeira vez que ele está pra aqui inscreva-se para acompanhar os lançamentos eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo falou tchau 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 Obrigado.